. 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 Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Na uera, e era, ele brilho... Eu sei que foi jovem jovem goza, goza Não, 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 não 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 Ele estava com o mobis Mano, mano O Richie não sabe o Warwick? Agora está no meio, no meio, no meio, no meio No Richie não sabe o Warwick Ah, não Não Ele está atrás Ele está atrás Eu vou ensinar Eu vou ensinar Eu vou dar minha vida Eu vou caer Aqui atrás, Richie Onde? 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 Vamos! Onde? 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 Estava vendo a cave do outro lado? O deixaste literalmente no tiro, mano Estava gachadito, ai no mas vendo A ver quem saiu Hácelo chingo, mano Vente, vente Contenedores Um, um, um Um, um Um, um Um, um Ah, não macho, não é? Um, um 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 2 Só um erro de sparking E aí Onde me sai ruim? Ó atrás do mesmo No obra A gente matou e me saiuы na espalda Nessá, ele ruim Oi, oi, oi Estava aí pegadinho Estava no barril O que está dentro O que está dentro Cuevas Vamos, que pode estar acostadito De mi cuevas, eh, nos vas viendo para arriba Como que el compito también hasta me escucha Si vino para acá Ahí está, allá atrás De la plata Perdón Vamos, vamos 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 Eu vou pegar lá, eu vou pegar lá Tá vindo de onde? Eu sou a fineira que até que t'emmata Eu vou pegar lá O que é que está acontecendo? E aí É isso aí, é isso aí Você matou o tríver? É isso aí Vamos, porque depois sai aqui o Google Salud Eu vi muito estrelas Salud, damn, bro Ah, párselo de disparos ao próximo, bré, eh. Ele está reclamando, velho, velho. Ele está reclamando. Ele está reclamando. De um golpe. Eu vi roxão, pra unir com o cantante. Si? Está aí, sou com o cantante. Estão no meio, ao lado do caminhão verde. Olha como fastidia. Olha como que está. Alguém está. Alguém está. Alguém está. Alguém está. Ah... Um... 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 Um...